Fala Carlão, aqui no dia de campo da genética aditiva em Terenos, Mato Grosso do Sul, um dia maravilhoso e a nata do agronegócio brasileiro está aqui. A prova maior está aqui do meu lado, que é o Chico Maia. Chico, você está bom, querido? Um prazer estar aqui prestigiando essa festa da genética, dessa família maravilhosa, que vive na natureza, tem cheiro de terra e tem nome de bicho, que é a família Coelho. Então acompanho a família Coelho, o doutor Helio, desde os primórdios e a sua necessidade, o pensamento, sempre dizendo que para a pecuária evoluir tinha que medir, mensurar. Pois é, eles fazem isso há 30 anos e prova disso é esse dia de campo lotado aqui hoje. O Brasil inteiro vem para cá em busca de aprender, viu Chico? Exatamente, porque aqui tem o início, né? Aqui eles levam o trabalho com muito critério, muito a sério. Enquanto durante muitos anos se preocupava em medir a orelha e o chifre, a saída de chifre, eles mediam as costelas, área de olho de lombo, se conferência escrotal, habilidade materna, essas coisas que realmente cabem no bolso. É isso aí. Ô Chico, deixa eu te falar, você, o Chico, esse ano decidiu entrar aí numa empreitada gigantesca, que é a pré-candidatura ao Senado brasileiro. Ô Chico, me fala um pouquinho dessa sua decisão, do porquê dessa decisão, lembrando até que você lá atrás foi o vereador mais jovem a ser eleito aqui em Campo Grande, mas você ficou uma legislatura e depois foi se dedicar aí à atividade de empresário. Me conta um pouquinho essa história. Exatamente, eu sempre fui um homem teimoso, que não me conformava com injustiça e com as coisas desalinhadas. Isso é da minha natureza. Fui presidente do diretório da faculdade de Direito, vereador aos 23 anos, presidente da Câmara aos 24, vice-prefeito aos 26. Aí tive um acidente muito forte, deixei a política para cuidar da saúde e aí fui dar um rumo na minha atividade empresarial. Anos depois, o senhor Lúdio me convidou para dirigir a Acre Sul. Tive a honra, a felicidade e a alegria de, durante seis anos, estar no meio desse povo maravilhoso que é do agronegócio. E ali fizemos um bom trabalho. Sempre, todas as vezes, indo à Brasília, junto com os produtores, discutindo as grandes questões. Monopólio contra o monopólio dos frigoríficos, questão ambiental, questão indígena. Fundo rural, nós sentíamos que nós chegávamos naquele quadradinho que era Salão Verde e Salão Azul, a gente morria ali. E que para você mudar as coisas, você tinha que entrar em campo, você tinha que estar no jogo. E é isso que eu decidi. A convite dos produtores, a convite de tudo, eu falei, eu vou entrar nessa empreitada. Mas reconheço que não é fácil essa vida política, não. Se não tiver o engajamento de todo o segmento produtivo em escolher os seus representantes. E quero aqui fazer alerta ao produtor rural, que fica muito pensando em escolher um presidente que seja de direita e não um presidente de esquerda. Mas nós não temos certeza se o cara que vai chegar lá é de direita ou de esquerda. Mas nós temos que ter certeza que no Congresso Nacional terão homens que têm um compromisso com o agronegócio. É no Congresso Nacional que é o nosso seguro de vida. E eu não estou vendo a classe ainda se mexer como deveria. No seu estado, meu irmão, escolha os deputados federais, os senadores que têm um compromisso com vocês. Vistam a camisa e elejam. Porque senão, o futuro a gente não sabe o que pode acontecer. Chico, obrigado pela sua entrevista. Olha, eu lembro o Chico falando, quem conhece Campo Grande? Aqui tem lá o Parque dos Poderes, não é isso? O Parque dos Poderes. E tem uma história legal que o Chico me contou há, sei lá, 30 anos atrás, quando o Pedro Pedrocian resolveu fazer aquele parque. Ele te chamou de madrugada. Conta essa história para nós fecharmos aqui. Uma vez ele me chamou às 5 horas da manhã e disse, me abraçou. Ali era uma chácara, várias chácaras junto, um córrego, um brejo, pé de manga, pé de isso, pé daquilo. Ele me abraçou e falou, o que você está vendo aqui? Falei, porra, doutor Pedro, não vou alcançar o senhor. Estou vendo longe a Avenida Fospena. E o senhor, o que você está vendo? Ele falou, estou vendo aqui o maior parque urbano da América do Sul. Vou fazer aqui uma obra que quanto mais o tempo passar, mais moderna ela será. E fez um parque dentro de Campo Grande com 360 hectares, 10 hectares a mais que o Central Parque. Esse era o Pedrocian. É isso aí, obrigado, meu Chico. Eu falei aqui com o Chico Maia, ele que foi presidente da Crisul e que agora é pré-candidato ao Senado Federal aqui pelo Mato Grosso do Sul. E eu vou ficando por aqui desejando ao Chico o maior sucesso do mundo. Chico, conta conosco. Obrigado, um grande abraço. É isso aí, esse Te Fala Carlão vai ficando por aqui. Tchau, tchau.